No princípio, Deus criou os céus e também a terra. Versículo 2 E a terra estava... estava em forme e vazia. E as trevas... elas cobriram o abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e Deus disse... Faça-se a luz e a luz foi feita. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes campos Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos Ele me leva. Por amor ao Seu nome. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal algum. Porque Deus está comigo. Um dia... Ouvi uma voz. É difícil explicar, mas foi como... Como se estivesse saindo de dentro de mim. Mas eu podia ouvir tão... Tão claro quanto eu ouço você agora. E o que a voz dizia? Essa voz me levou... Para um lugar onde eu achei o livro. Enterrado em escombros. A voz me disse para... Levar o livro para o oeste. Me disse que... Um caminho seria construído para mim. Que eu seria... Levado para um lugar onde o livro estaria seguro. Disse que eu seria protegido... Contra qualquer um ou qualquer coisa... Que cruzasse meu caminho. E eu estou caminhando até hoje. E você fez tudo isso porque uma voz na sua cabeça mandou? É, eu fiz. Eu sei o que ouvi. Sei o que ouço. Sei que não sou louco. E sei que nunca teria conseguido... Sem ajuda. Pedi e vou ser adado. Deus é bom, não é? O tempo todo. O tempo todo, não. Obrigado por me guiar sem hesitar... Através de muitos obstáculos em meu caminho. E por me manter determinado quando o mundo parecia perdido. Agradeço sua proteção e seus sinais ao longo do caminho. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Mantenda. Mãooule ou sua preocupação até hoje. Se Gerry é um Titan, você é um Titan. Mãooule ou sua falta. Vê a sua tensão para achar e se seguir tão longe. Tive o tempo todo. que irmãos também se seguiram. Tive o tempo todo, LCSCOU o tese F милли thoughtos deaydose.